Eu te chamo, literalmente, todo o tempo. Sim, eu sei, é só... Desculpa, será que estou atrapalhando o casalzinho aí? Qual tipo de música você disse que você sentiu? Ah sim, eu canto Sofrência. Sofrência! Sofrência, é isso! Ah, ok, got it! Sofrência! O que é isso que você quer dizer? Eu sou Sofrência desde criança. Sério? Na verdade, isso me deixou até inspirada. Isso que dá sonhar demais Querer demais Amar demais Escrever carta de amor É mais fácil que decidir Quem o coração deseja mais É que aqui no Brasil a gente não escreve cartinha não, sabe? Aqui a gente já arrasta o chifre no floor e... I think that's beautiful. Chifre? Chifre! Tchau! 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 Tchau!